A Vida A Vida A Vida A Aventura Era o momento em que o mundo Deixava de ter sentido Era o fim Da aventura Era o momento em que o mundo Deixava de ter sentido A lua Parecia um fruto Já quase todo Mordido Ouvia-se ao longe O mar Uma figueira De luto Junto de um muro de espírito Recomeçava a cantar De repente Foi então Que tudo Compreendi Que tudo se esclareceu Se o mundo Me dá a mão Eu não preciso De ti Para voltar A ser eu Se o mundo Me dá a mão Eu não preciso Eu não preciso De ti Para voltar A ser eu Eu não preciso Eu não preciso